Fala pessoal, siga aqui, três anos pra vocês, um vídeo falando um pouco sobre as espécies especiais. Esses monstros, em sua maioria, são modificações dos monstros que já conhecemos da franquia e que aparecem no jogo vindo de eventos de colaboração com outras franquias para celebrar determinados eventos ou festivais. Para os jogadores que começaram no Monster Hunter World, eu diria que são eventos de colaboração similares aos eventos do The Witcher e do Final Fantasy que tivemos no próprio Monster Hunter World. Porém, na grande maioria, infelizmente, são eventos colaborativos feitos somente para o público japonês, pois o jogo onde eles apareciam era o Monster Hunter Explorer, que era um jogo mobile de Monster Hunter que foi lançado somente para o Japão. Até tinha algumas formas de burlar o IP-block ali do jogo e tudo mais, mas, infelizmente, esse jogo não encontra-se mais nos servidores abertos, então ele é um daqueles jogos de Monster Hunter que, infelizmente, você não consegue mais jogar. Esses monstros, eles não são canônicos, então seria quase que impossível ver eles novamente em algum jogo da franquia, pois o intuito deles era divulgar a colaboração naquele momento específico e que, uma pena, na minha opinião, eles poderiam voltar porque eles tinham as aparências bem legais. Mas o que temos de especial aqui nas espécies especiais? Bom, o ponto legal aqui que chama bastante atenção é que eles são literalmente o mesmo monstro que enfrentamos, mas com uma re-skin colocada neles do tema, do evento ou da colaboração em questão. Pegando como exemplo aqui para mostrar para vocês, temos o Evangelion Braquidius, que é uma versão modificada do nosso querido Braquidius, porém com o tema do Eva 01 do anime Evangelion, e o Evangelion Shigrex, que tem o tema do Eva 02. Ambos com ataques bem similares às suas versões bases, mas com visual modificado para deixar eles semelhantes aos Evas do anime. Outro cara bem legal aqui é o Destruction Weaver Ratalos, que é do evento de colaboração com o Fairy Tail, onde temos o Ratalos com o tema do Acnologia, para quem assistiu aí, o Fairy Tail vai lembrar quem era o Acnologia. Ou o Steel Armored Diablos, que é uma versão do Diablos em colaboração com o Fulmero Alchemist. Temos outros monstros, como o Zinogre do Final Fantasy, ou o The Ovidio do Attack on Titan. O ponto aqui é que são eventos de colaboração bem legais, onde não só enfrentamos o monstro e pegamos os tickets, tipo, você vai lá e enfrenta o Ratalos, pega um ticket e faz uma armadura. Não, eles deram um trato na skin do monstro, para que ele fique semelhante a algum personagem, monstro, enfim, alguma coisa ali daquela franquinha em questão. Isso era bem legal, bem interessante, esse trabalho que eles faziam aí dentro do Monster Hunter Explorer. E claro, esses eventos também davam armas e armaduras relacionadas à franquia da colaboração, assim como já vimos em vários outros eventos dentro dos jogos da franquia. Mas essa aparência tematizada junto à trilha sonora fazia desses eventos algo bem únicos, ao meu ver. Esse tipo de evento foge totalmente aí da lore, biologia ou qualquer coisa atrelada à história de Monster Hunter, mas como o nome já diz, ele é um evento de colaboração. Então o foco aqui é a diversão dentro do jogo, juntando duas franquias que os fãs gostam. E vocês, o que vocês acharam dessas espécies especiais? Gostaram de ver eventos como esse em novos jogos da franquia? Bom, aquele recado de sempre no final do vídeo. Se vocês gostarem, poder deixar um like, eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscrevam, para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu pessoal e... Até mais! Tchau, 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 tchau.